Os Devoradores de Mente, também conhecidos como Illytides, são uma das raças mais perigosas que você pode imaginar. Eles são seres malignos de uma outra dimensão e possuem uma forma híbrida, algo entre um humanoide e um polvo. São quase uma versão miniatura do Cthulhu. E não se sabe exatamente de onde eles vieram, mas sabemos que por onde eles passam, eles deixam um rastro de destruição. Os Illytides são seres com amplos poderes mentais, muito numerosos e tirânicos. Eles foram os responsáveis por torturar e escravizar inúmeras raças ao redor do multiverso. Os Illytides usam os seus poderes mentais para influenciar os líderes de um certo local, para assim enfraquecer e separar a sociedade. Eles usam aquela antiga tática de dividir para conquistar. E uma vez que uma sociedade esteja em frangalhos e enfraquecida, os Illytides atacam e dominam a todos. E essas pessoas dominadas ou serão devoradas, ou escravizadas, ou transformadas em outros Illytides. E os Illytides são conhecidos como os devoradores de mentes, exatamente porque eles se alimentam do cérebro da vítima. Eles envolvem a cabeça da vítima com os seus tentáculos. E com as suas várias fileiras de dentes, eles mordem e quebram o crânio. E após isso, eles literalmente sugam o cérebro da presa. E então, grande parte dos capturados viram um banquete. E uma outra parte será transformada em Illytide. E isso porque os Illytides não se reproduzem pelo sexo. Eles botam pequenos ovos que são colocados na água em um poço. E esses ovos eclodem. E deles nascem pequenas larvas. E essas larvas são colocadas no cérebro da vítima por algum orifício. Como por exemplo, os olhos e ouvidos. E por algum tempo, essas larvas vão se desenvolver silenciosamente. Até o dia que alcançarão a maturidade e que começarão a devorar o cérebro da pessoa. Causando uma mutação extremamente bizarra. Essa larvinha devora o cérebro em poucos instantes. E ela passa a ser o cérebro que comanda aquele corpo. E uma vez que a larva assuma o lugar do cérebro. O corpo da vítima começa a se alterar. Se transformando em um Illytide. E esse processo de transformação é chamado de Ceremorfoses. Toda colônia de Illytide é comandada por um ser chamado o Cérebro Ancião. Esse grande cérebro é super inteligente. E no passado, ele já foi um Illytide super poderoso. Que basicamente, transcendeu o seu estado normal. Se tornando apenas um cérebro gigantesco e uma consciência. Os Illytides conseguem viajar entre os planos por meio de suas naves. Que são chamadas de Nautiloides. E graças a elas, os Illytides foram capazes de dominar planos inteiros. Tendo um dos maiores impérios do multiverso. Os Illytides são extremamente poderosos. Primeiro por serem extremamente inteligentes. Muito mais inteligentes que os humanos. E eles também são resistentes à magia. Mas o que mais se destaca neles são as suas habilidades mentais e telepáticas. Eles podem ler mentes, levitar, dominar e controlar a mente de qualquer ser. E além disso, eles contam com projeção astral, teletransporte interdimensional, ilusões, domínio dos sonhos e danos mentais avassaladores. E por fim, eles ainda podem atordoar a vítima com ataques mentais, deixando elas em estado catatônico, podem apagar e criar memórias e reprogramar completamente a mente do alvo. E visto que eles se escondem até perceberem que a sociedade alvo está destruída e incapaz de reagir, eles se tornam oponentes muito difíceis de serem vencidos. Eles podem fazer com que lutemos um contra o outro, em guerras estúpidas e sem sentido. E quando a guerra arruinar a sociedade como nós a conhecemos, e quando tivermos que lutar apenas com paus e pedras, os Illitides chegarão. Alguns se tornarão animais a serem abatidos em seu tempo, e outros servirão para aumentar as linhas ofensivas dos Illitides.